E aí, minhas lindezas, tudo bem com vocês, meus amores? Mais um vídeo começando aqui nesse canal maravilhoso. O vídeo de hoje é aquele vídeo que vocês amam, o vídeo de looks no provador. Aí vocês vão me perguntar, Mayara, mas como que você foi gravar provador, sendo que praticamente o Brasil inteiro, Minas Gerais, São Paulo, estamos todos em lockdown? Gente, eu gravei antes, tá? Eu já imaginava que poderia acontecer, porque já estava em lockdown em São Paulo, aqui em Minas ainda não estava. Então, semana passada, eu fui e gravei o vídeo pra vocês e já deixei guardadinho pra estar postando agora, porque eu acredito que não vai mudar muito as coleções, até porque tá tudo fechado. E eu imaginei que poderia acontecer isso, infelizmente. Então, eu já dei uma adiantada aí pra vocês não ficarem sem conteúdo e principalmente esse conteúdo que vocês amam, né? Infelizmente, eu gravei só um, poderia ter gravado mais. Gravei só esse daqui que eu tô postando hoje. Tô triste, porque é um vídeo que eu queria postar pra vocês praticamente toda semana, ou pelo menos uns dois por mês. Não vai ser possível postar mais, né, nos próximos dias, pelo menos aqui em Posto, a gente tá em lockdown por 15 dias. Vamos ver se as pessoas cooperam, porque até agora, infelizmente, as pessoas não cooperaram, é por isso que a gente tá nessa situação de novo. Mas vamos torcer, né, gente? Vamos orar, vamos pedir pra Deus e vai estar tudo certo. Mas, enfim, hoje eu trouxe esse vídeo pra vocês e a gente tem muita coisa maravilhosa. Eu fiz Henner, C&A e Marisa, tá? Sim, dessa vez eu fui na Marisa. Tava bem falta com a Marisa, né, fazia um tempo que eu não ia. E dessa vez eu encontrei umas coisas bem legais. Então, eu espero muito que vocês gostem. Se você é novo ou nova no canal, já se inscreve pra gente chegar nos 13 mil. Deixa um like nesse vídeo, bastante like, pra eu continuar tentando gravar esses vídeos quando a gente vai sair do lockdown, né? Porque toda vez que eu vou, a gente fica tentada a comprar as coisas, então é meio difícil pra mim gravar esse vídeo. Então, assim, já deixa o seu like. Me segue no Instagram, vai estar passando aqui pra vocês, que eu sempre posto várias coisas de moda, maquiagem, beleza, esse lifestyle lá pra vocês. E lembrando que nós temos vídeos aqui no canal toda terça, quinta e sábado, geralmente às 10 horas da manhã. Às vezes dá uma atrasadinha, às vezes eu posto mais pro fim da tarde, mas geralmente às 10 horas da manhã, tá bom? Então tem vídeo três vezes por semana aqui no canal. Então é isso, gente. Bora pro vídeo de hoje, looks improvador. Bom, amores, então vamos começar com esse look que eu achei simplesmente incrível. Eu tive que colocar com a minha calça, porque a calça que eu escolhi no dia, ela não entrou na minha bunda. Então eu escolhi essa parte de cima e fiquei com a minha calça mesmo, porque inclusive é da Renner. Isso tá na promoção, gente, no site, vou deixar linkado aqui pra vocês. Eu entrei ontem e essa calça não tava disponível, tá? Aí eu peguei essa bomber, gente, que eu achei lindíssima. E olha que eu não sou do time dos coloridos, mas eu achei essa bomber incrível. Com essa blusinha, gente, que é estilo aquelas que vendem na Shein, sabe? Bem curtinha, de malha canelada. Só que eu dei uma dobradinha pra dentro, porque eu achei que ela ainda não era tão cropped. Então ficou assim com a minha calça. Eu achei que ficou lindíssimo. Essa jaqueta, gente, bomber tá incrível. Eu vou deixar os valores passando aí na tela pra vocês, mas assim, de verdade, maravilhosa. Eu tô muito apaixonada e eu queria muito trazer comigo. Acho que eu não trouxe porque tava um pouquinho cara. Mas é simplesmente incrível. Vou mostrar ela mais de perto pra vocês agora. Olha esses detalhes, gente, de folhagens. Bem colorida. Achei um colorido muito sofisticado. Gente, agora esse look é aquele que era pra dar tudo certo e deu tudo errado. Eu ia usar essa saia. Ela não serviu também. Ela ficou muito justa. Então eu tive que colocar com uma outra opção que eu tinha pegado. Que era esse macaquinho, gente. Esse macaquinho tá na promoção. Também viu no site. E agora a gente vai ter que recorrer ao site. E eu tive que colocar ele por cima da jaquetinha bomber. Eu vi que a bomber tá bombando na Renner, gente. Tem várias bombers lá. Mas eu achei que não ficou tão ruim. Coloquei com essa bota, gente. Que o rapaz deixou entrar com a bota no provador. Eu achei linda. Só que eu achei que ela deu uma encurtada na minha perna. Eu ia trazer ela, mas na hora que eu experimentei eu achei que não ficou tão legal. Mas enfim, a bomber é maravilhosa nesse tom aí de verde. Que tá com tudo. Vai vir com tudo no outono e inverno. Podem apostar, tá? E os valores vão estar passando pra vocês na tela. Mas não era essa a proposta que eu ia fazer, gente. Eu ia colocar mesmo com a saia. Mas não deu, não rolou. Aí, amores. Eu resolvi filmar pra vocês alguns acessórios. Olha que bolsa maravilhosa com essa corrente, gente. Simplesmente maravilhosas as bolsas. Só que eu vejo uma qualidade muito parecida com a chininha. Então, assim, né, gente? O preço é bem diferente. Bem complicado. Mas enfim. Né? Estão lindíssimas essas bolsas baguetes. Eu achei elas maravilhosas com essa estampa, com essa textura croco, né? Aí tinha essa branquinha aí também. Tinha essa pretinha com branco. Que eu achei super versátil. Super maravilhosa. Tinha bastante acessório novo, gente. As bolsas deram uma boa renovada na loja. E esse cinto, gente, com textura assim mais acolhada. Achei lindo. Aí tem também as bikers, né? Que eu uso muito. Esse tênis muito inspirado na Adidas Superstar. Achei lindo. Vários tênis coloridos. Olha esse que lindo. E, gente, eu amei esses tamanquinhos. Esse branco tá simplesmente maravilhoso. Se não fosse o salto fino, eu teria que traga ele comigo. Essa bota tá tudo. Aí, gente, tinha essa sandália verde por R$79,90. Vocês acham que eu trouxe? Eu trouxe, gente. Achei muito incrível. Tinha essas rasteirinhas também. Ó, eu coloquei a sandália verde no pé. E é linda. E agora vamos pra C&A, gente. O que tinha de bomber na Rainer tinha de estampa de zebra na C&A. A estampa de zebra vai vir com tudo. Eu peguei essa calça, gente. Porque eu vi uma na... Uma blogueira que eu sigo usando. Uma bem parecida da Shein. Só que a textura dessa daí com certeza é diferente. Gente, porque ela é uma... Tipo uma pantalona. Não é tipo uma legging. Como eu imaginei que ela fosse. Aí eu coloquei com esse cropped. Que é de crepe, tá? E ele tem esse formatinho coração que eu amo. E eu achei muito bonito o look, gente. Então eu coloquei zebra embaixo. E agora eu coloquei zebra em cima, gente. Sim, tinha a blusinha na mesma estampa. E praticamente no mesmo tecido eu coloquei com essa calça aí. Que parece uma calça... Na verdade é um short, né, gente? Não tô falando errado. É um short. E ele parece um pouco balonê, assim, né? Um pouquinho mais flare. Mas eu não gostei muito. Achei que as preguinhas não me valorizaram. Marcou bastante ali na região íntima. Que não fica nada legal. E muito menos elegante. Não gostei da blusinha também. Acho que eu peguei a M. E ela ficou bem grande pra mim. Então eu não achei que ficou muito bom. Só que as peças separadas eu acho que ficaria legal, sabe? Essa blusinha tipo com uma calça jeans, talvez. E o short eu não gostei mesmo. Achei que o short não me valorizou. Mas achei bem bonita a combinação de tons. E pode ficar aí de inspiração pra vocês, tá, gente? Então eu adorei. Aí, gente, eu aproveitei que tinha ficado livre lá o provador lá fora, assim, né? Não tinha ninguém pra mostrar pra vocês a calça mais de longe. Olha que linda que ela é. Esse look eu gostei, gente. Com certeza. Acho que foi um dos meus favoritos. Esse e o primeiro da Renia. Eu gostei muito. Agora vamos pra Marisa, gente. Esse look da Marisa tá tudo. Inclusive, eu trouxe esse vestido comigo porque não deu, gente. Olha que vestido maravilhoso. Ele deixa o corpo perfeito. Ele não marca nada. Porque ele é um tecido bem grosso, sabe? Uma oncinha muito chique. Coloquei com essa jaqueta também que tá maravilhosa. Se eu não tivesse tanta jaqueta jeans, eu tinha trago o look completo. Mas quando eu tenho várias, essa daí ela é mais croppedzinha, né? E ela é bem destroyed na barra. Mas esse vestido, gente, vocês não têm ideia do quanto ele fica incrível no corpo. A melhor parte é que ele não marca nada. Ele não fica transparente. Ele é de alcinha, tá? Vou mostrar pra vocês. Mas ele é de alcinha, muito lindo. Eu fiquei simplesmente apaixonada. E ignorem o sutiã, né? Que não vivo sem. Aí, gente, eu amarrei a jaqueta na cintura pra vocês verem essa proposta também. Com tênis mais descontraída. Gente, esse vestido com blazer eu já usei. Eu não postei pra vocês ainda no Instagram, mas eu vou postar. E ficou lindíssimo. Fica simplesmente incrível. E agora eu mostrei pra vocês o vestido sozinho, sem a jaqueta. Pra vocês verem as proporções dele no corpo. E o preço dele também tava muito bom. Que era R$69,95. Agora vamos pra este último look, gente. Que eu amei também. Eu achei que ficou muito legal. Eu usei com a minha calça também. Porque a calça que eu ia colocar também da Marisa não funcionou. Ela era quase mais baixa. Eu achei que não ficou legal com o look. Então eu coloquei esse... Gente, olha esse colete de pelo. Que coisa mais linda. Só que ele tava bem caro. Eu acabei não trazendo por conta disso. Eu achei ele bem carinho. Mas a blusinha, gente, achei lindíssima. Ela é como se fosse de um tricôzinho. Assim, meio, sei lá... Uma malha canelada. Assim, mais pro tricôzinho. Só que ela também tava bem carinha. E eu acabei não trazendo. Mas achei que o look ficou lindíssimo. Também foi um dos meus favoritos. Bom, meus amores. Então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês tenham gostado das minhas escolhas, né? Realmente, eu tô bem chateada de não poder continuar gravando esse vídeo pra vocês nos próximos dias. Mas tenho certeza que tudo vai dar certo. Em breve, logo, isso vai passar. E a gente vai voltar à nossa vida normal, né? Assim, a gente... Oremos por isso, né? Vamos torcer pra que isso aconteça. Enquanto isso, fique em casa. Se for sair, use máscara. Saia somente pro necessário. Enquanto as pessoas não se conscientizarem que o Covid não é uma brincadeira, né? Que é uma coisa muito séria. Que é um vírus muito sério. A gente não vai conseguir vencer a doença, né? O vírus. Então, vamos colaborar, gente. Vamos deixar de ser egoísta. Vamos pensar na nossa família. E parar de aglomerar. Realmente, seguir tudo que foi aí... É... Estipulado. E se Deus quiser, logo a gente sai dessa, tá bom? Um beijo. Não esquece de se inscrever no canal. Rumo aos 13 mil. E é isso. Até mais. Tchau! Tchau!